O Sr. Resmungão apresenta Como Fazer Olá e bem-vindos à minha casa de diversões onde o mote é a segurança primeiro É por isso que vou levar a chave inglesa para aquilo lá no coisinho Para que... Fique apertado como um tambor Agora, como posso aumentar a velocidade? Excelente porção Sintam esta porça G Aquece o coração E o traseiro O fator travão requer mais investigação Mas de modo geral É bastante seguro Não é cavaco? Então hoje vamos tomar tempo a mostrar-vos o lado positivo do negativo E achamos que devem, não devem, têm mesmo que ver o positivo do negativo A sombrosa rubi Vamos mostrar porquê, há mais do que se vê O lado positivo do negativo E achamos que devem, não devem, têm mesmo que ver o positivo do negativo A sombrosa rubi 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 Abalado, não assustado Ah, almofadas, fofas e macias, haverá o tópico mais fascinante. Apanhe-te, sou bom! Foi genial! O teu comportamento causa-nos muita consternação, do tipo...irritação! Foi por isso que quisemos ter uma pequena conversa contigo. E cloro, Sr. Branco. Então senta o rabinho no barco, é urgente! É para já, Sr. Branco! A tua negligência chamou a atenção da família, Bubu. Sim, é pregar partidas quando devias aplicar o material assustador. Ou seja, zomba menos e assombra mais. Boa, Sr. Branco! Obrigado, Sr. Branco! Mas eu estou sempre a assustar pessoas! O medroso, por exemplo! Já lhe preguei sustos do diabo! Grande coisa! Esse morcego tem medo da própria sombra! Sabemos que o hábito de pregar partidas é difícil de quebrar! É por isso que a família te vem enviar para o centro de reabilitação de aparições! O tanque das partidas é onde se vai para romper o hábito das partidas! O quê? Mas eu adoro pregar partidas! Muito bem, é como queiras! Ou o tanque de partidas ou mandamos o teu ectoplasma daqui para fora! Para longe dos meus amigos! Preferimos chamar-lhes... ...vítimas de assombração, mas sim... ...para muito, muito longe! Eu prometo! Acabaram-se as partidas! A sério, já ultrapassei isso! Pobre medroso! O Bubu adora pregar-te partidas! Realmente! Mas porquê que tenho de ser o alvo das suas partidas? Talvez seja porque cais sempre nelas! Da próxima vez tenta rir-te delas! Oh! Achas mesmo isso? Absolutamente! A chave é... ...permanecer sempre calmo! Está bem! Ficarei calmo como um pepino! Quem é sobre mim é o que cair! Eu não tenho medo! Na verdade estou a rir-me! Sim! Não! Nem um pouco nervoso! Isso mesmo, medroso! Até soas mais calmo! Desperdo o Bubu Interior, parte 1! Partidas! Maldito seja! Claro que se há duas partidas partidas! Ninguém gosta de um pericalhão e ninguém gostava do Pedro Parto! Mas nada impedia ao Pedro de despregar partidas! Acabou por ser banido da sociedade e ir viver numa gruta, tendo só vistos por companhia! Rapazes e raparigas, não vejam que as partidas fosse arruinem a vida como arruinaram a do Pedro Parto! Topas o esquema, Bubu! Ótimo filme! Estou curado! Relaxa, Bubu! Isto era apenas o aquecimento! A próxima partida do Bubu pode ser a qualquer momento! Portanto, fica com os olhos abertos! Abertos? Oh, medroso! Medroso? É só a miséria com uma máscara de lama! Fica calmo! Lembras-te? É uma máscara facial, miséria? Não! Ah! Ah! Tô cá a ver! É lindo! Obrigado! O meu modelo das grandes pirâmides é feito inteiramente com garrafas vazias de limonada! É sério? Oh! Ah! Cuidado! O menor movimento poderia derrubar tudo! Ah! Refrescante! Voilá! A minha obra-prima está completa! Bravo! O Val dos Reis é uma verdadeira obra-prima! Ei! Isso é ótimo, medroso! Relaxaste e paraste de preocupar com o Bubu e as partidas dele! Ah! Tinha-me esquecido! Ele está aqui! Larga! Por favor! A minha obra-prima! Oh, não! Foi por pouco! Vês, medroso? Não há nada a recear! Oh, não! Preguei um susto de mordo, oh, pobre medroso! Sou tão rude! Tu só arrutaste! Não foi nada! Foi sim! Foi mal educado! Podes perdoar-me, Ruby? Não te preocupes comigo! Mas a tua obra-prima não resistiu! Oh, isso não importa! O que importa é o meu comportamento repulsivo! D'oravante, serei um esqueleto muito mais bem educado! Agora, se me dás licença, vou aprender alguma etiqueta! Ah! E concluindo, as minhas sinceras desculpas pelo meu comportamento anterior! Oh, não tem problema, eu... Foi... Vejamos, capítulo 6, como pedir desculpa... Imperdoável! Por favor, aceita esta prova do meu afeto! Quer dizer, prova do meu afeto! Capítulo 8, Medo do Desconhecido, parte 2, presentes! Os presentes costumam ser coisas boas e não é preciso raciá-los! Então está bem! Oh! Biscoitos! Os meus preferidos! Olá, Tua Caveira! Onde está o medroso? Desagrada-me abraçar o cavalheiro, mas... Não adianta! Estou fadada a ser um tolo tímido toda a vida! Não estás, não! Precisas é de um treinador! Um treinador? Claro! Com um pouco de encorajamento, posso transformar-te no mais corajoso... Transformar-me? Ah! Era só uma expressão! E com isto, chega ao fim a nossa série integrada e multifacetada de 246 partes, intitulada Desportar o Buu Interior. Pronto, faz o seguinte... A tentação! Vamos ver se tu largaste mesmo o hábito! Observa! Um balde sobre a porta! Um telefone untado com graxa! E uma cadeira sem uma perna! Um verdadeiro paraíso para um brincalhão! Para quem se dedica a essas coisas? Posso entrar, por favor? Claro! Ah! García! Não! Não entre! Não entre! Consegui! Eu sou capaz! Toma lá! Oh! Ouçam! Aquilo será o telefone? Não! Boa! Mais um ponto para mim! Caramba! Foi por... Não, não, não! Quem é o fantasma? Sou eu! Miúdo! Talvez estejas reabilitado das partidas! Estás pronto a assombrar! Toma uma limonada! Por conta da casa! Obrigado, Sr. Branco! Desculpa! Não resisti! Boa, Sr. Branco! Obrigado, Sr. Branco! Pimenta moída, mademoiselle! Faz-me... Tchuu! Oh! Dê-me licença! Sobremesa, minha senhora? Não obrigada, estou cheia! Permita-me que, atente, apresente-lhe uma ementa macabra! Pronto! Agora não é para rir! É para assustar alguém! Oh! Mas veja só aquilo! É uma partida à espera de acontecer! Desejos de uma epifania gastronómica! Madame, insisto para que prove do gelado até às estrelas! Mas... Bonabatí! E dispenso o chá, obrigada! Oh! O fantasma está vivo! Bobo! Foi a tua última oportunidade, miúdo! Sayonara, espertalhão! Estás frito! Não! Bobo! Trouxe esta desonra à família! Por favor! Dê-me outra oportunidade! Nem penses nisso! Tentamos tudo! Bem! Ah! Há mais uma coisa! Senhor Branco! Não está a falar de... Não temos escolha, Senhor Branco! Terapia de grupo! Oh, claro, um doente tem de viver debaixo de ponte! É original! Pedia ter ido para a faculdade, pedia ter sido piloto! Mas não, 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 não! Para debaixo de ponte! Ponte, parva, estúpida! Eu nem gosto de pontes sequer! Temos um fantasma que não me quer assustar! Um doente que não quer viver debaixo de uma ponte! E um cavaleiro sem cabeça que prefere jogar basquete! Ah, sim? Oh! Tentem viver debaixo de uma ponte suja e mal cheirosa! Oh, eu já não aguento mais! Juro! Estou nas últimas! O meu reino para uma almofada! Ei! Não me enrugues o ectoplasma! Oh, desculpe, deixem-me levar! Está com bom ar, Senhor Branco! Tem feito exercício e o porco se nota! Olhe-me para estes oblíquos! Então o que achas, Bubu? Pronto para te jutares a elas? É uma estupidez! Eu nem sequer gosto de ponte! É um preconceito idiota! Qual ponte? Qual que... Quero dizer sinceramente! Não! Eu já vejo as trevas! Sou capaz de assustar... Aterrorizar! Porque eu sou um fantasma! Um fantasma genuíno! E acabei... De perceber... Uma... Coisa! A vida depois da morte... É... Muito... Curta! Excelente! Acho que podemos chamar a isto... Progresso! Acabou a missão! Sim! Talvez esta coisa da terapia resulte mesmo! Medroso! Com a terapia de imersão, entras em contacto com os teus piores medos e ultrapassa-los! Que tal? Tens medo? Não! Nem um pouco! Uau! Parabéns! Conseguiste! As luzes já estão acesas? Medroso! Oh! Acho que é inútil, Ruby! Não querei ultrapassar os meus medos! E se agarrasse alguma coisa quando tens medo? Como um amuleto ou um objeto de segurança? Um objeto de segurança, dizes? Sim! Eu tenho uma moeda da sorte! As moedas assustam-me! E um trevo de quatro folhas! Sou alérgico! Uma ferradura? Oh! Os cavalos são perigosos! Já sei! E que tal um biscoito? É a única coisa que não te mete medo! É isso! Com este biscoito eu nunca mais vou ter medo! Fantástico! Agora é a altura do novo medroso enfrentar o mundo! Oh! O mundo? O mundo inteiro! Muito bem! O próximo teste é ouvir de uma história realmente assustadora! Era um dia alegre e soalheiro! Como te sentes? Nervoso? Estou bem! Acho eu! Continua a ler, por favor! Não entrar em pânico! Ficar calmo! Olá, Miséria! Estiveste a jardinar? Não! Miséria! Por favor! Permite-me! Desculpa as abjetas, Miséria! Sabes que mais? Não tive medo nenhum daquele distúrbio! Uau! Estás mesmo a fazer progressos! É o meu biscoito milagroso! Estou pronto para o próximo teste! A sério? Estás preparado para ir lá para fora no escuro? Sozinho? Sim! Sozinho? Está bem! Desde que tenha comigo o biscoito milagroso não terei medo! Ruby? Oh, toucaveira! Ser cortês é assim tão doloroso? Ruby, como é que eu digo isto? Espero sinceramente que não tenhas ficado terrivelmente ofendida Se não fui suficientemente cortês Para ser franca, eu tenho saudades do antigo toucaveira A sério? Bem, a partir de agora, ele voltou! Ótimo! Então, o que é que acha? O nosso jovem associado está pronto? Não foi nada mal, não? Então, sou um grande fantasma ou quê? Confesso que sim, miúdo! Puseste-me os cabelos em pé! Pois foi! A tua competência agradou à família, Bubu! É a altura de te pôr em campo! Não me assusta nem um bocadinho Não mete medo! Oh, biscoito! És a minha salvação! Isto não me perturba! Bem, é melhor aquecer com um alvo fácil! Ih, que tal? Uma partidinha! Hã? Tinha piada, não tinha? Bubu, lembra-te Pregar partidas é errado Assombrar é correto? Partida! 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 Bubu, em nome de tudo que é bom e puro Tens de assombrar Partida! 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 Ah! Eu não sei o que fazer! Medroso! Sim? Estás bem aí fora? Sim! Enquanto tiver o meu biscoito, não terei medo! É a tua oportunidade, Bubu! Ai, 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 ai! Ah, sim? Ei, Medroso, veste a ruína? A ruína desapareceu! Biscoito, biscoito! O que será de nós? Está tudo bem, me... Ah! 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 Excelente assombração! O teu progresso é encorajador, jovem Bubu! Dês a bênção da família, para ficares aqui! Por enquanto... Boa! Não estejas enervado, Medroso! Eu? Enervado? Eu não estou nada enervado! Olá! Ah! Um brinde ao Bubu, que passou no teste e pode ficar! Sim! E não haverá mais partidas! Ai, ainda bem! Obrigado! Ótimo! Bem, talvez de vez em quando! E nós vamos assustar-nos! Não é, miséria? Sim! Quer dizer... Sim! Estou... Assustada! Agora! Ah! Eu estou bem! Sim, sim, amigos! Ups! O velho truque do copo! Está boa! Se visse a cara que puseste! Está bom! Metroso! Que engraçadinho! Os Fantoches da Ruby Rapunzel! Rapunzel! Deixa cair a tua trança! Oh! Agora! Acabei de o lavar! A rapariga é minha prisioneira! Mas estamos apaixonados! Ah! Não me digas! Ah! Isso é tão... Algum médico aqui? Rapunzel! Finalmente podemos estar juntos! Deixa cair a tua trança! Oh! Está bem! Está bem! Oh! Ah! Sabe tão bem ter o cabelo curto! Apanha-me, príncipe! Vou descer! Está bem, mas... Oh! Agora podemos ficar juntos para sempre! Ah! Sim! Acho que deixei a torneira aberta! A torneira aberta! Não me lembrei de mais nada! Não podias deixar acabar a história! Bem, se ela não tivesse caído e acabado comigo... Eu estava a viver o momento! Bem, se não mê, primeiroam! Bom, se eu já passou... needle por dentro... Não me lembrei de mais nada! Então, vamos lá... Vamos, vamos nós! Legenda por Sônia Ruberti